Mude, tente mudar! Cabeça pra cima! Olá queridos, é Natal, tempo maravilhoso. Um tempo em que a gente sente no ar o clima do Natal, um tempo de alegria, tempo de festa, tempo de comemorar e comemorar o nascimento de Jesus. E na verdade a melhor forma da gente comemorar o nascimento de Jesus é poder abençoar vidas. Por isso que no Cabeça pra Cima de hoje a gente trouxe para conversar com vocês pessoas que transformam isso em realidade. Pessoas que no seu dia a dia, especialmente nesse tempo de Natal, procuram compartilhar bênçãos e praticam o Natal social. Nós vamos começar com o nosso informativo e eu quero já já, rapidamente partir para conversar com vocês sobre esses projetos e essas pessoas que fazem tantas outras pessoas felizes também no dia de Natal. O Natal está chegando e é época de confraternizações, demonstrações de amor ao próximo e comunhão. O que também não pode faltar nessa época é a ceia em família. Mas nem todo mundo reserva essa data para ceiar com familiares. Algumas pessoas aproveitam para celebrar com aqueles que mais precisam. No Rio de Janeiro, membros da Igreja Batista Betânia já realizam há oito anos o projeto Sendo Família para Alguém no Natal, que recolhe centenas de moradores de rua para uma grande ceia no dia 24 de dezembro, espalhando assim solidariedade e amor a toda a sociedade. É isso aí, queridos. Hoje é um dia muito especial. Como é bom. Eu amo essa época de Natal, né? O clima do Natal parece que ele entra na gente e nos deixa mais sensíveis, talvez mais perceptivos às necessidades uns dos outros. Eu acho que é um tempo em que talvez seja mais fácil e mais propício da gente amar o próximo como a si mesmo, né? Que nós possamos amar o próximo não apenas no dia de Natal, mas em todos os dias. Hoje, na sua casa, você nos recebendo aí nesse dia de Natal. Muito legal, muito legal. Que Deus abençoe você e te dê um abençoado Natal. Natal Social é o nosso tema, gente. E olha, aqui no estúdio, para falar sobre isso, a gente vai receber o Alex Possatti. O Alex, ele é o idealizador do projeto Natal na Cinelândia, que acontece já há nove anos. E esse projeto é um projeto da Igreja Batista Betânia, em parceria com a ONG Instituto Casa Viva. É isso, né? É isso. Muito obrigada por estar aqui, Alex, para compartilhar para a gente, nos fazer entender como é que se faz um Natal social, como é nesse dia de Natal, ao invés de ficar em casa com a família, a gente alargar esse conceito de família. Obrigadíssima por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um projeto como esse e apoio, certamente, da sociedade. Ele sempre acontece com bastante ânimo e alegria, né? Isso aí, isso aí. Estou curiosa para saber aí mais sobre o seu projeto. Mas olha, também está com a gente a Margarete de Castro. Margarete é coordenadora geral do projeto Ação Querer Bem, que é um projeto desenvolvido pela APAS, Associação Presbiteriana de Assistência Social. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí. Aproveito e mando um abraço para o pastor Fábio Castro, querido, que sempre está aqui com a gente no Cabeça para Cima também. Com certeza. Muito bom ter você hoje aqui conosco, tá bom? E também conosco hoje o Zaqueu Melo. O Zaqueu, ele é voluntário da comunidade Bethesda, lá em Itaguaí, né? Um município aqui do Rio de Janeiro e também veio contar para a gente o trabalho que faz nesse Natal Social. Obrigadíssima pela sua presença. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Isso aí. Gente, que coisa linda, né? Que coisa linda, porque Natal é isso, né? A gente comemora no Natal o nascimento de Jesus. Jesus que é só amor, que já nasceu com o propósito de nos abençoar, né? De dar a própria vida por cada um de nós. E a melhor forma de comemorar esse aniversário, sem dúvida nenhuma, é abençoando vidas, que é o que vocês fazem, né? Que é o que vocês fazem. Como é esse sentimento de ser bênção? Ah, o Natal por si só já carrega em si, né? Esse arquétipo de amor, de abraçar pessoas, de acolher pessoas. Acho que Jesus, o grande mestre, o grande ícone de tudo isso, responsável por esta festa nos lares, onde as pessoas estão mais sensíveis, mais reflexivas. E aí sabem que um Deus que é chamado de amor, só pode exalar amor, né? No seu aniversário. Eu acho que o Natal é um grande momento que a sociedade para, reflete sobre a sua vida, sobre a sua interioridade, e desperta nas pessoas esse sentimento. Bom, eu posso ser igual o meu mestre. O aniversário é dele, e a gente tem que imitá-lo. E como não imitá-lo, se não amando, né? Reconhecendo no próximo esse amor e dirigindo para esse próximo amor tão celestial, né? O amor de Deus através do Natal na vida das pessoas. Eu acredito que está sendo dessa forma. É, concordo com ele. Nós vivemos o ano inteiro preocupados com as demandas que nos cercam, com os afazeres, com as nossas famílias, e esquecemos, às vezes, de olhar para o lado, olhar ao redor, e ver que mesmo que a pessoa esteja dentro de uma casa, dentro daquela casa não se sabe o que há. O Natal é a época de abrirmos as nossas visões e ir até a casa das pessoas, e chegar até lá e conhecer essa demanda e essa necessidade. Quando a gente enxerga isso, não há como não acolher e socorrer essa pessoa que está ali, né, carente de qualquer coisa. Às vezes, até de um simples abraço. Verdade. O Natal proporciona isso, faz as pessoas refletirem. Então, é um excelente local e momento para se chegar às pessoas que estão à nossa volta. Elas são carentes, carentes de abraço, carentes de amor, né? São. Com certeza estão. O Natal é uma época de festa, uma época de alegria para muitos, e para muitos querendo estar alegre e não tendo nada dentro de casa. Então, assim, a gente levando alguma coisa, a gente se sente muito grato e não tem nada que pague, como a senhora perguntou a respeito dele. Nada paga essa gratidão de a gente poder ajudar um próximo, ajudar um amigo, ajudar uma pessoa que a gente nem conheça, que é o amor ao próximo, que assim foi desordenado, amar o próximo como é o nosso mesmo, né? É o nosso mesmo, né? E, assim, ao mesmo tempo que esse Natal é esse momento de festa, o momento de alegria, o momento de comemorar, ele, às vezes, escraviza, né? Porque o que se fala do Natal, o que muitas vezes se propõe para o Natal, é um momento de gastar, de ter que dar presente, de ter que ter ceias, não sei o quê, E as pessoas começam a se sentir mal porque elas não têm o presente, elas não têm a ceia, elas não têm a família e parece assim que aí vai saindo o espírito do Natal. Em vez de ser alegria, ele se transforma em tristeza, né? E é aí que vocês entram. Também é aí que vocês entram. O consumo, né? O Natal também a gente tem que enfrentar essa demanda cultural, do consumo exacerbado das coisas, se você ser quase imposto a comprar um presente, a dar um presente, as lojas, claro, as demandas que a sociedade cobra para isso. E, às vezes, a gente esquece a essência do Natal. Isso é fato, né? Como a Margareth falou, a gente vive o ano inteiro corrida e chega a época de Natal, as propagandas vêm, aí você diz, já é Natal, mas a gente, por um outro lado, é tomado por um desejo realmente de buscar em si o sentido verdadeiro do Natal. Daí esse espírito de solidariedade, de pensar no outro e buscar, de fato, fugir da sociedade de consumo e transformar a realidade de muitas pessoas através de gestos de solidariedade, amor e materializando isso no próximo, né? Vamos combinar. Quem é que não quer uma mesa linda? É verdade. Claro, claro. Toda decorada, uma árvore de dois metros na sua casa. Queremos mesmo, né? Essa, de fato, é a necessidade, essa, de fato, é a alegria. Isso que precisamos conquistar para os corações, né? Tirar a fantasia e trazer para a real. Eu estou querendo aqui incentivar o consumo no Natal. Você quer acabar com ele? Eu estou querendo incentivar. Depende. É, eu acho que você vai concordar comigo. Eu queria incentivar o consumo de abraço, eu queria incentivar o consumo... De uma palavra amiga, eu queria incentivar a gente falar de amor, a gente praticar o amor e mostrar que o Natal é de Jesus, né? É esse Natal de Jesus, é esse Jesus que veio para dar vida por cada um de nós e é isso que a gente tem que celebrar, né? E é isso que a gente tem que celebrar. Mas eu podia aqui ficar falando o programa inteiro sobre Natal e eu teria assunto para falar. Mas eu quero conhecer aquilo que vocês estão fazendo nesse 24 de dezembro, nesse tempo de Natal, para fazer as pessoas felizes. Vocês trabalham com projetos sociais, vocês dedicam esse tempo para materializar tudo isso e eu gostaria de conhecer os projetos de vocês, né? Eu vou começar com o Zaquio. Zaquio, você é voluntário da Comunidade Bethesda, lá em Itaguaí. O que é a Comunidade Bethesda e o que vocês têm feito nesse tempo de Natal? A Comunidade Bethesda é uma igreja que a gente pede doações a membros da igreja e alguns empresários locais de cestas básicas, né? Que nesse dia, dia 24, a gente sai sem destino de casa. Ah, é porque o fulano que é do bairro tal, deu cesta. Não é para esse bairro que a gente só se Deus mandar. Que a gente sai sem destino para levar cesta até as comunidades mais carentes do nosso município de Itaguaí. Ano passado, nós fizemos mais de... fizemos 197 cestas, que demos cestas básicas com frango, com arroz, tudo... Uma cesta digna de... muito boa. interior, com chesta algumas, interior. Então, a gente vai sem destino e leva até essas casas. E as próprias cestas, elas já são, portanto, o produto do amor. Do amor. De pessoas que se prontificam a abençoar. A abençoar, isso aí, com certeza. Sem saber quem, né? Aham, que bacana. O amor é esse, né? A gente não é porque é fulano que eu vou amar e vou abençoar. Negativo. A gente não conhece, a gente não dá nosso nome, não dá nome da igreja, não damos nome de nada, não damos nome da instituição, tanto é que não temos nome. A instituição não tem nome nenhum. E a gente fazemos esse tipo de projeto de abençoar no dia 24. Não só no dia 24, a gente tem um projeto todo ano, né? Mas no dia 24 é o que a gente leva as cestas básicas. Vocês saem à noite ou vocês saem de dia? Durante o dia. Durante o dia. Durante o dia. Que é para o pessoal à noite, já está lá com a sua cestinha? Já está com a sua cestinha, já está com a sua... Que muitas casas não tem nada para fazer. Que bacana. Passear durante a noite. Eu vou voltar para você, porque você me disse que tem histórias incríveis, né? Desse momento, desse encontro. Sim, sim. Entender onde é que vocês chegam. Mas deixa eu aqui dar uma primeira pincelada nos outros projetos e a gente entender um pouquinho de cada um deles. Como é que a Igreja Presbiteriana tem trabalhado nesse tempo? Como é o Natal social de vocês? A Igreja Presbiteriana de Jacarepaguá, ela desenvolve junto a APAS, que é a Associação Presbiteriana de Assistência Social, o projeto Ação Querer Bem. O projeto Ação Querer Bem atende a 120 crianças, são 90 famílias que estão alocadas, moradoras da Cidade de Deus, crianças de 4 a 14 anos. E essas crianças recebem assistência o ano inteiro, com reforço escolar, diversas atividades, ficam conosco de segunda a sexta, alimentação completa. Então, a gente cria vínculo e no Natal a gente desabrocha o amor. Todas as crianças recebem uns padrinhos, esses padrinhos vestem roupa inteira, calçado, presente e aqueles que são mais generosos levam a roupa para o ano todo, a criança sai feliz da vida. E no Natal, esse é o fato que acontece. Tá certo. E vocês trabalham bastante focados na Cidade de Deus? O foco é na Cidade de Deus. Nós, é a nossa área carente mais próxima. E como, para entrar no projeto, a renda per capita da família é máxima de 300 reais, não basta ser morador da Cidade de Deus, tem que ser um morador carente da Cidade de Deus. Então, o acompanhamento anual com eles é muito intenso, porque a gente faz um contato direto com a família. A gente cuida da criança em contato com a família. Perfeito. Na verdade, ao abençoar uma criança, a gente está abençoando a família também, né? A gente está trazendo um ponto ali de alegria, de felicidade, fazendo com que essa criança viva também esse momento, né? Esse momento da euforia, da esperança, da felicidade do Natal, né? Renova todo o tempo. Mostrar para ela que o mundo é maior do que aquilo que lhe é apresentado. E que a opção de estar com Jesus é melhor do que a que o mundo tem oferecido a eles. É isso aí. E o Jesus, que a gente comemora o nascimento nesse dia, ele pode ficar para sempre, né? Para sempre, fazendo diferença na vidinha dessas crianças também. Aqui o nosso tempo passa rapidinho, eu já preciso ir para o primeiro intervalo, eu vou para o intervalo e eu volto para a gente aí começar também a falar do seu projeto. Tá bom, Alex? Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Olá, queridos! Eu sou o William Nascimento e eu também estou aqui para desejar um Feliz Natal para todos vocês que estão ligados aqui no Cabeça Pra Cima. Que Deus abençoe. Eu sou o Pastor Januíma Mendes, estou aqui no canal Boas Novas e o canal Boas Novas quer mostrar a você o verdadeiro sentido do Natal. Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Também queremos dizer para você que você vai ter um ano abençoado na presença de Deus. Fique na paz. Vejo você aqui no Boas Novas. Isso aí, queridos convidados que têm participado com a gente aqui do Cabeça Pra Cima o tempo todo, desejando para você um Feliz Natal. E a gente é o que a gente quer, né? Que todos vocês possam ter um abençoado Natal na presença de Jesus, que vocês possam comemorar muito o nascimento de Jesus, entendendo o verdadeiro sentido do Natal. Não é isso, Alex? Com certeza. Como é que você ajuda as pessoas a entenderem o verdadeiro sentido do Natal? Pois é, foi um grande desafio, né? Na verdade, o Natal na Cinelândia surgiu com uma ideia de passar o Natal na rua com alguém de rua. Uma ideia entre amigos, a gente conversando para projetar sonhos. E a gente começou a escrever quais seriam os nossos sonhos de 2006 para 2007. Alguns botaram, ó, tirar carteira de motorista, aprender a tocar violão, passar no concurso público. E uma amiga minha, a Tati, escreveu, pô, eu queria passar o Natal na rua com alguém. Aí eu falei, pô, Tati, eu também tenho essa vontade. Aí surgiu, assim, essa vontade. Eu sou membro da Igreja Batista Betana, em Sulacap. E a gente propôs a comunidade, a Igreja, realizar isso. Eu convoquei a Igreja a passarmos o Natal em 2007. Nós não sabíamos como seria, de que forma seria, como faríamos. Mas a ideia era passar a noite de Natal, abrir mão da nossa família para ser família de alguém na noite de Natal. Então, foi surpreendente pelo fato de que Deus autenticou esse projeto para a gente. Ele foi tomando proporções ano a ano, desde o primeiro ano, que já apareceram bastante voluntários, com a mesma vontade, mesmo desejo. E aí fizemos uma ceia. A ideia é fazer o que acontece na nossa casa, com a melhor qualidade possível, tudo que tem na mesa da nossa casa, levar para o morador de rua. Não simplesmente levar lá, deixar uma quentinha ou desejar Feliz Natal. Não, a ideia era trazer dignidade também através do Natal. Era fazer uma festa, uma ceia de Natal, com a mesa farta, com tudo que tem na nossa casa, sentar com eles à mesa. E as histórias foram fantásticas. Muitos faziam anos que não comiam com garfo e faca, prato. E eles foram sendo gratos ano após ano e a coisa foi tomando uma proporção gigantesca. E hoje a gente abraça praticamente 800. A gente tem, acho que a gente tem algumas fotos no ponto do teu projeto, desse evento. Vamos rodar. Fala para a gente um pouquinho o que é que são. Pois é, a gente chega na Rio de Janeiro, ela arruma as mesas conforme eles vão chegando. A gente chega com muitas doações, toda a equipe servindo. As famílias já chegam sentando, aí já vai crescendo, o pessoal vai chegando. Muito bacana, muitas histórias, muitos relatos, muitos voluntários também. Isso aí vai a noite toda, a gente vai até a meia-noite, na hora que a gente faz a oração, de gratidão a Deus, a meia-noite, de toda a comunidade que está ali presente. Mas são muitos voluntários, o Natal realmente é fantástico. Muitos voluntários, né, para poder dar conta do tamanho do evento. Quantas pessoas vocês atingem? Então, de voluntários, a gente atinge uma média de 400 voluntários ativos. E de população em condição de rua, que a gente passa recolhendo eles, né, eles já vêm. Muitos que não conseguiram um abrigo durante esses anos, eles retornam. E, porém, tem gente na rua o tempo inteiro, a gente sabe disso. A gente passa com o ônibus, com a equipe, recolhendo esses moradores, traz eles, aí tem um rodízio, eles saem, chega, morador novo. É um fluxo de 800, 600 a 800 moradores de rua. É claro, a demanda é muito grande. A gente, através das mídias sociais, né, a gente divulga antecipadamente a lista e as pessoas abençoam de verdade. A lista vai embora muito rápido. É uma condição muito grande, né, a demanda é muito grande, mas o amor é maior e consegue suprir todas essas necessidades. Eu quero conhecer histórias ainda mais, um pouco mais próximas dessa. Nós temos relatos, temos bastante relatos deles que participam de moradores de rua, eles escrevem para a gente, a gente ouve isso. Tá, tu me conta já já, já já relato. Eu quero ouvir agora as histórias, um pouquinho das histórias que o Zaqueu tem para a gente, né, você estava colocando que, de repente, você chega em lugares assim, lugares mais distantes, as pessoas estão lá na roça, não têm, não sabem com o que contar, destaca uma história interessante que você tenha. A história mais interessante, assim, que eu presenciei, uma das mais interessantes que eu presenciei foi de uma família, o rapaz estava, o chefe da família estava do lado de fora capinando. Eu cheguei até ele e comentamos a respeito, se ele queria uma cesta, se apresentamos, que era evangélico, e estava levando cesta de Natal, se ele aceitava. Ele falou assim, poxa, não acredito que vocês trouxeram aqui. Eu estava capinando e orando a Deus, que eu não tenho nada dentro de casa hoje. Não tenho nada para o café da manhã, não tenho nada para o almoço, não tenho nada para a ceia. E Deus mandou para mim. E perguntamos aí, estendemos a conversa, perguntando se era evangélico, como era e tal. Ele falou assim, não sou evangélico. Mas hoje eu estava falando, se o Deus existe, eu queria uma prova dele. E está aqui, a grande prova que ele existe. Olha, isso realmente emociona, emociona a gente, porque quantas vezes a gente ouve o outro lado da história, né? Alguém que vai chegar e dizer assim, olha, eu estava num momento onde eu estava precisando, não tinha nada de comida em casa. Pedir a Deus que ele fizesse alguma coisa, que ele entrasse no meio dessa briga. E de repente, apareceu alguém, bateu da minha porta e trouxe. Trouxe o maná, trouxe uma comida. E a gente está vendo que isso é real, né? A gente está vendo que isso é real. É muito lindo, é muito bom a gente ser abençoador, ser abençoador. Você também tem foco numa comunidade, que é uma comunidade carente. Quais são os teus destaques? O sorriso de cada criança, quando recebe o presente, quando vê que é algo que ele sonhou a vida toda, e sem pedir ao Papai Noel ou pedir em cartas, o presente chega em suas mãos, né? Esta semana, um padrinho foi à instituição e ofereceu a uma criança o seu presente quando ele abriu. E viu que era um carrinho de controle remoto, aquele sonho realizado. O que mais nos chama a atenção e nos toca é ver que aquilo que, para os nossos filhos, é algo corriqueiro. Entendeu? Ah, ganhou de aniversário, ganhou de presente. Ganhou por quê? Ganhou para a criança. É mais um presente, né? Para os nossos filhos e tal. Mas, para eles... Para eles, o pequeno, o gesto faz a diferença, né? Não posso dizer para você que todas as crianças recebem da mesma forma. Porque não é... Tem crianças que... Ah, não quero isso, né? Eu quero mais. Porque esse é o consumismo que o mundo impõe, né? Quero mais, quero mais. Se você perguntar, o que você quer? Ah, eu quero um tablet, uma internet, né? Um smartphone, eu quero um celular. Ninguém quer mais ganhar bicicleta, né? Tô com a minha casa sem teto. Tá chovendo em cima da minha cama. Durmo no chão de barro, mas eu quero um tablet. Mas eu quero um tablet, né? Realmente. É. E nós estamos lá para incentivar a criança a enxergar quais são as suas reais necessidades. Algum motivo especial para escolher essa área que vocês escolheram? Então, na verdade, não. O Senhor nos chama, acho que desde o ventre, desde o berço. E desde adolescente, eu já era envolvida com a área social por conta da igreja. E quando eu encontrei o projeto Ação Querer Bem, na verdade, eu encontrei o meu pastoreio, encontrei, né, onde eu vou exercer o chamado do Senhor. É isso que eu faço lá. Eu exerço uma missão. Chamada por Deus. Você é uma missionária. Chamada por Deus para cuidar dessas vidas. E aí se torna a nossa igreja, se torna a nossa família, se torna o nosso tudo, né? O nosso ideal de vida é estar com eles o tempo todo. E você, Alex? Aquelas histórias que você... O que é que te marca nesse projeto? Quer dizer, além da bênção de poder ir lá, de poder trazer as pessoas, de, naquele momento, as pessoas se sentirem abençoadas também. O que é que te marca? Bom, o discurso de... São diversos testemunhos dos moradores em condições de rua, né? Muitos deles, por exemplo, são de outros estados. Saíram, deixaram suas esposas e filhos para virem tentar a sorte no Rio de Janeiro. E aí, com vergonha de não terem conseguido um emprego, não querem voltar para a sua cidade. E aí a gente, às vezes, na nossa correria do dia a dia, passa lá no centro da cidade e nem sabe quantas histórias existem naquelas calçadas. Uma história me marcou, e ela fala muito sobre isso, de um morador de rua que a filha não sabia que ele morava na rua. Ele voltava para casa nos finais de semana, mas ele dizia que estava trabalhando. E ele queria muito levá-la no Natal, porque ele já tinha percebido o quanto que ele podia ser importante para a família. Mas todas essas histórias marcam muito a gente. Então, o que acontece? Não só o morador de rua é levado a uma reflexão. Todos aqueles que fazem parte, não só do voluntariado, são transformados naquela noite, nessa noite de Natal, na verdade. Os abençoados somos nós. Saímos de lá muito mais abençoados. Então, essas histórias marcam muito. Pessoas que estão há oito anos na rua, mas eles são muito gratos. É interessante porque você dá voz a quem não tem voz. E a noite de Natal é para isso. E eles realmente celebram, são muito gratos. Eles celebram o Natal, oram com a gente, agradecem a Deus pela oportunidade que eles estão tendo. E uma das coisas que eu vi também foi, obrigado por vocês serem a nossa família nessa noite. Isso não tem preço que pague, isso é ser Jesus. São muitos Jesus que estão ali. O nosso desejo é ser sempre assim, instrumento, fazer o Natal dessa forma. E eles dizem, muito obrigado por vocês estarem aqui. E foi Jesus que mandou vocês aqui nessa noite. E foi mesmo. Foi, com certeza. Foi mesmo, com certeza foi. Com certeza foi. Por que a Cinelândia? Vocês tiveram alguma dificuldade de ocupar o espaço da Cinelândia em termos aqui do Rio de Janeiro? Porque ali é um espaço desafiador, com certeza desafiador. É um ponto turístico da cidade. É uma forma de protesto social também. De dizer que existe uma população em condição de rua que não está sendo vista. E que elas aparecem no Natal. A Cinelândia é próxima ali ao Teatro Municipal. E como eu falei no início, a gente não tinha ideia do que seria esse projeto. Simplesmente vai ser na Cinelândia. E a Cinelândia é ali o coração também do Rio de Janeiro. A gente faz ali, o espaço é grande. Nós temos o apoio interessante também que desce todo mundo. As pessoas que não podem vir para casa, passar o Natal com a família, vigilantes, policiais, guardas municipais, os porteiros. Todos vão para ali ceiar conosco. Que lindo. Então a ceia é isso. É família. Não só em condição de rua, mas aqueles que não tiveram condições de ir para casa e ficam ali ceiando conosco. Que estão passando ali, fazem o Natal conosco ali. Isso é interessante também. É bacana, porque Jesus, quando ele esteve aqui, fisicamente na Terra, ele fazia isso o tempo todo. Ele ia lá, ele alimentava as pessoas, ele cuidava da alma das pessoas. E o trabalho de vocês é um trabalho que, ele para mim, ressoa assim. É um trabalho de amor, é um trabalho que cuida, é algo que leva efetivamente o perfume de Cristo. Leva o perfume de Cristo, porque só o amor faz com que a gente possa dedicar esse tempo para abençoar pessoas. Com certeza. Temos que estar o tempo todo pensando no porquê Deus nos abençoou com o que temos. Porquê Deus nos abençoou com o que somos. Não foi para mim. Foi para o meu próximo. Para ser compartilhado. O amor não pode ficar preso a nós. Vamos usar. A gente tem que compartilhá-lo. Vamos usar. A fonte é inesgotável. Aquilo que eu sei fazer, aquele talento que Deus me proporcionou, aquilo que o Senhor me abençoou, não é para mim. É para compartilhar. Isso aí. Gente, eu já preciso de novo para o intervalo. Eu vou para o intervalo e eu volto para a gente ainda conversar mais. Quero ouvir mais do trabalho de vocês. Quero saber quem é que participa desse trabalho, exclusivamente a igreja. Pessoas que estão nos ouvindo hoje e que quem sabe no próximo Natal querem ajudar, querem participar. Ou elas vão montar um projeto próprio, seguir o modelo ou podem se integrar, sei lá, aos projetos de vocês. Eu quero ouvir um pouquinho desse lado também, tá? Para a gente multiplicar, multiplicar o amor, multiplicar a ação e continuar fazendo, sendo bênção e abençoando vidas também no Natal. Tá bom? Vou para o intervalo e eu volto já. Olá, galerinha do Cabeça Pra Cima, Kéria e Bonatti. Estamos chegando em final de ano e eu quero desejar a você um Feliz Natal. Olha, que Deus abençoe você e a sua família. Final de ano e falarem em união, amor, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Beijo. Oi, sou a Demiely, participei do Cabeça Pra Cima e vim desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e boas festas. Isso aí, isso aí, doçura, né? Ela participou aqui conosco do Cabeça Pra Cima. E a gente também repete todo o bloco, vamos repetir, né? Porque a gente também quer desejar para todo mundo que está aí em casa, hoje se preparando para a ceia, né? Um Feliz Natal, que o amor de Deus esteja com vocês, que vocês possam fazer um brinde especial para Jesus. Aí, quando for meia-noite, a hora que começa o dia do aniversário de Jesus, né? Muita gente diz assim, ah, ele não vai comemorar porque não é o dia certo, não tem nada a ver. Pô, vamos comemorar sim, né? É o dia que nos remete ao nascimento de Jesus. Então, a gente tem que comemorar, né? A gente tem que fazer festa, não importa se não é o dia real, mas é o dia do aniversário de Jesus, né? Isso é muito bom, muito bom. Margarete, fala uma coisa, vocês têm trabalhado lá, ali, é Cidade de Deus, né? Cidade de Deus com esse projeto. Vocês têm um direcionamento em termos da igreja, é só a igreja presbiteriana que participa, outras pessoas participam, outras igrejas participam, como é que é? A igreja presbiteriana, ela cede o espaço físico para que a instituição APAS realize o projeto. Então, toda a ação é da APAS. A APAS tem uma diretoria constituída, a diretoria toda voluntária e os funcionários trabalham na igreja com as crianças. Então, é a APAS que arrecada, que desenvolve. Para realizar o projeto, nós temos parceiros, pessoas físicas, jurídicas, apoio, senão não tem como, alimentação todo dia custa um peso, custa caro. E quando chega a época do apadrinhamento, a gente abre para quem quiser. Fica à disposição, a gente divulga nos sites, divulga nas pessoas físicas que levam para os seus trabalhos e vem gente de todo lado apadrinhar as crianças. A gente tem foto também lá do teu trabalho. Vamos rodar, vamos ver as fotos, diz para a gente o que é que são. Como é que é? Isso é o quê? Isso foi o aniversário de 30 anos da APAS realizado. Nós fechamos a rua e realizamos com parceria com o SESI Cidadania, escovação dentária, brincadeiras. Essas fotos foram retiradas do site. Nosso site está lá de exposição de quem quiser olhar. Isso aí, muito bacana. As crianças participando, os adultos participando, com ações sociais. Ah, isso é uma parte do nosso grupo, esse é dentro do santuário. E o bom é que a igreja, ela acompanha junto, né? Se você perguntar quem é da igreja, quem é do projeto, você vai ver que está todo mundo junto. Numa só caminhada. Muito bom, muito bom. Para APAS, todo dia é Natal? Todos os dias. Todos os dias. Que coisa boa, que coisa boa. Zaqueu, no seu projeto, lá na sua igreja, também a ação que vocês fazem, é uma ação que fica, acaba ficando restrita à igreja? Ou vocês envolvem outras pessoas, envolvem a comunidade? Se outras pessoas quiserem participar, podem participar? Podem, podem participar sim. Porém, tem ficado, por falta de divulgações mesmo, que nós não divulgamos isso, fica voltado somente à igreja. Mas, a partir de agora, acredito que vão aparecer pessoas e está aberta, quem quiser ajudar, nos apoiar. E no próximo ano, se está abençoando, nos ajudando a levar essas cestas básicas até a comunidade, né? A Boas Novas, ela tem uma presença bacana lá em Itaguaí, né? Lá em Itaguaí, canal 19, canal aberto da TV. E eu tenho certeza que muita gente está te ouvindo lá nesse momento. Tipo de contato, deixa um contato para quem quiser se integrar ao projeto, quem quiser participar. Faz como? Tem um telefone, pode ligar para o meu telefone, passar o telefone? Pode. É o 21, né? 9642-23610. Perfeito. Fixo, 2688-3168. Ou, se quiser, por e-mail, é o zaqeusson, zaqeusson, arroba-bol.com.br. Onde fica a Igreja Bethesda? Fica no centro de Itaguaí, o nome da rua agora me falta. Eu esqueci o nome da rua agora. Fica no centro de Itaguaí mesmo, né? Bacana. Então, quem quiser vai lá procurar e se integra a esse projeto e vai participar também, né? Vai participar também. Com certeza. Isso aí. Tem algum requisito para as pessoas participarem do APAS? Não, não há. O Ação Querer Bem é uma instituição que recebe todas as pessoas que desejam participar. Tanto financeiramente, como voluntários, como doações. Eu entendo assim, eu tenho algo na minha casa que não mais me é útil, mas que está em boas condições. Liga para a gente, que a gente arruma uma casa que esteja precisando. As famílias necessitam muito. E a ajuda financeira, ela é sempre muito bem-vinda. Quando você se dispõe a ajudar, o Senhor providencia para que você seja abençoador de vidas. É verdade, é verdade, é verdade, né? Porque é isso, de repente alguém está orando, alguém está pedindo ao Senhor que ele possa mandar alguma coisa que ela está precisando, né? E quando a gente doa para uma instituição, de repente essa instituição chega. E esse é o mover de Deus. Deus trabalha assim. E ele nos usa, e ele usa a todos nós que nos disponibilizamos para estar atuando na obra dele, né? Como tem usado vocês, como tem usado vocês de uma maneira bacana. E aí, Alex, como faz a sua ONG, Instituto Casa Viva? Todas as pessoas podem participar também, é um movimento de voluntariado. Você disse, começou um grupo, né? Um grupo de amigos que Deus tocou no coração para mexer com essa história e de repente está aí. Pois é, o Instituto Casa Viva é um parceiro da Igreja Batista Betânia, né? É a ONG que faz parte lá da comunidade em Sulacap, no Jardim Novo. E ela é a nossa parceira também para o Natal acontecer. Qualquer pessoa da sociedade civil pode participar. Nós convocamos sempre voluntários e a procura é grande. As pessoas procuram saber como ajudar. O site, na verdade, é institutocasaviva.org ou as próprias informações na Secretaria da Igreja Batista Betânia, que é o 2301-3108, o telefone da Igreja Batista Betânia. As pessoas se informam ali. Agora, os mantenedores desaparecem, né? A gente não só faz o apelo da igreja local, como da sociedade. Através das mídias sociais, os contatos vão surgindo. E as pessoas, assim que sai a lista, como eu falei, aparece bastante gente com coração generoso, procurando ajudar, procurando fazer com que esse Natal aconteça. Porque ele só acontece através de um pouquinho de cada um e acaba se tornando uma grande festa, um grande evento. É muito legal. Eu também não dou meus contatos. É, então pode dar os seus contatos, desculpa. O nosso telefone é 2427-4391 e pode entrar pelo site www.açãoquererbem.org. De lá, até pelo PagSeguro você doa. Pode doar, pode doar recurso financeiro, pode doar bens físicos e pode doar tempo. Verdade. Pode doar tempo o ano inteiro. O ano inteiro. O ano inteiro. Fazendo com que todo dia possa ser dia de Natal, dia de nascimento. Nascimento de amor, nascimento de fraternidade, nascimento de compaixão, que são aquelas coisas que a gente quer incentivar o consumo, né? As pessoas possam consumir muito todos esses sentimentos e continuar. Estou adotando essa proposta, então eu vou espalhar cada vez mais ela. É isso aí. Vamos aumentar o consumo. O consumo do amor. O consumo do amor. Solidariedade, né? Isso, isso mesmo. Alex, o seu trabalho, o seu trabalho não, o trabalho da tua organização, esse trabalho que o senhor colocou no coração de vocês, ele tem tomado uma proporção bastante grande, né? Ano passado, eu lembro, ele foi destaque aí na mídia, né? Em vários jornal. Foi matéria, foi capa de jornal. Não que nós tivéssemos essa pretensão. Provavelmente Deus faz essas coisas, de repente, para aquecer a própria igreja, os seus, para se motivarem também a um gesto de solidariedade. Interessante. Pois é, e aí, a gente está aqui, né? No dia de Natal, entrando nas casas, compartilhando o trabalho de vocês, levando, levando ideias, né? Levando sugestões. Outras igrejas podem se engajar nesse trabalho. É desejável que se engajem nesse trabalho, né? Porque quanto mais gente a gente tiver participando, com certeza nós vamos atingir mais pessoas. Nós vamos abençoar outras vidas, né? Vamos abençoar outras vidas. Mas, a gente falou do ano inteiro, do trabalho da associação, da APAS. Vocês também têm uma ação mais específica no Natal ou, no resto do ano, tem outras atividades? A ONG, o Instituto Casa Viva, funciona o ano inteiro, né? Atendendo 400 crianças da comunidade do Jardim Novo, ali na Vila João Lopes. É uma comunidade bastante carente, né? E fomos implantados ali. Então, a gente trabalha o ano inteiro com projetos sociais direcionados. A gente faz o diagnóstico da comunidade, quais são as reais necessidades da comunidade. Não é feito aleatoriamente. A gente sabe quais são as demandas que aquelas crianças precisam. E a gente transforma isso aí em projetos. São divididos em projetos paralelos a isso, né? O ano inteiro trabalhando e transformando a realidade daquelas crianças. Não só no Natal, como a Margarete falou, Natal o ano inteiro para eles. Na verdade, o final do ano é só a festa, né, Margarete? A gente atende. Mas é o papel da igreja, é o papel não só da igreja, de cada cidadão também fazer o bem, procurar o melhor para transformar, parar de reclamar dos governos. Meter a mão para fazer, a gente transforma também, faz a diferença. A gente pode criticar para poder alinhar, né, para não ficar alheio àquelas questões que são papel e obrigação do governo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque a mudança começa com cada um de nós, né? Se nós não mudarmos, nada vai mudar. Efetivamente, nada vai mudar, né? É verdade. Olha, é tão bom aqui estar conversando com vocês e poder a gente viver nesse dia de Natal, né? Está falando de bênção, está falando de Jesus, está falando de compaixão. E a gente não quer aqui dizer, em nenhum momento, que estar com a família, comemorando o Natal, ceiando com a família, seja algo que mereça crítica. Muito pelo contrário, né? O que a gente está dizendo é que é muito bom que todos possam ter o direito de fazer isso. Eu, particularmente, levo hoje minha família para ceiar com eles lá na rua, né? A minha família vai completa. Uns vão, o tempo, às vezes, ah, minha avó vai estar com a gente esse ano, não vai poder. Muitos resistem para ir, mas alternam em ir, passavam. Eu fico um pouquinho com a gente lá, até um certo horário, volto. Mas eu, esse ano, estou levando toda a minha família hoje para ceiar com a população em condição de rua. E, com certeza, vai ser uma bênção também para a minha família. É isso aí, é isso aí. E lá, o nosso projeto lá também a gente tem todo ano. Uma vez no mês, a gente sai com entrega de comidas prontas para moradores de rua. E é bênção todas as vezes que a gente vai. Com certeza. A gente não tira foto, a gente não divulga, a gente tem a história para contar do que é feito. E fizemos sete de dezembro agora, fomos fazer. E foi muito interessante que a gente estava lá, isso foi em Santa Cruz, estava em um local em Santa Cruz, a gente tem bastantes moradores de rua ali. E atravessou um dos moradores de rua, veio e falou assim, vocês são evangélicos? Lá, nós pensamos, cara, eu quero Jesus. Ajoelhou no chão ali e falou, eu quero entregar minha vida a Jesus. Amém. Não chegou pegando comida, não chegou pedindo nada, só falando assim, eu quero Jesus. Amém. E quanto mais pessoas estiverem na rua fazendo isso, mais vidas voltando para Jesus. Mais pessoas resgatando. É isso mesmo, é porque é isso, né? Quando a gente exala o perfume de Cristo, os outros sentem esse perfume, eles percebem. E Jesus pode entrar no coração, na vida dessa pessoa. Aliás, esse é o grande objetivo de tudo que a gente está falando aqui. É isso mesmo. Queridos, eu já vou para o nosso último intervalo. O tempo passa, o tempo voa, não tem jeito. Eu vou para o intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Olá, eu sou o pastor Bruno Carneiro da Igreja Prebiteriana de Sulacap e desejo a todos vocês um feliz Natal e um próspero ano novo, em nome de Jesus. E aí, Cabeça Pra Cima, aqui que está falando a dupla Alex e Alex, nós queremos desejar a vocês um feliz Natal. Nós também queremos desejar para vocês um feliz Natal. Está quase na hora, é quase meia-noite e a gente espera que o Senhor Jesus esteja aí e ele possa ceiar com vocês daqui a pouquinho, naquela hora da gente fazer o brinde de feliz Natal, né? Uma alegria poder estar aqui conversando com vocês nesse tempo de festa, nesse tempo de amor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sua mensagem final para o nosso telespectador. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e desejar um feliz Natal a todos e convocar as pessoas para amar o próximo como se fosse a si mesmo, né? Que é o espírito natalino isso. Muito bem, espírito natalino mesmo. Foi assim, todo fim de ano é época de repensar, recomeçar, renovar, que essas coisas estejam de fato no seu coração, não apenas no Natal, mas que a cada dia haja um renovo na sua vida, um renovo de amor, de esperança, de fé, de conquista, porque sem Jesus não dá. E que Jesus nasça todos os dias, em todos os lares. Amém, que todos os dias seja o Natal, isso aí. Amém, um feliz Natal a todos que estão nos assistindo, essa é uma noite especial e que o Senhor Jesus se faça presente em cada lar que estão nos ouvindo, estão assistindo ao programa. Que o espírito do Natal, mas o espírito do Senhor se faça presente em todos os lares e que haja paz, que haja amor, que haja harmonia. É isso aí, porque o menino nasceu e nasceu para nos abençoar. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para vir aqui e morrer por nós. E hoje, no Natal, é o momento da gente celebrar esse primeiro momento desse filho, desse Deus, de Jesus aqui na Terra. Feliz Natal, queridos. Feliz Natal a todos vocês. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Feliz Natal para vocês, para as famílias de vocês. E olha, um Feliz Natal também para o Ministério de Louvor da Igreja Batista Atitude, porque eles é que vão cantar para a gente hoje, abençoando as nossas vidas. Muitíssimo obrigada por estarem aqui nessa noite de Natal. Feliz Natal. Feliz Natal também. E é com vocês. Boa música. Paz. Se o mar se agitar, e tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O todo poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar, e tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor... Ou comece ver a luz do Senhor brilhando a te 보충o, temido. Levante as suas mãos e declare. O Filho... Não upende a luz do Senhor brilhando ao teu favor, querido. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O todo poderoso é o meu amigo. Amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o todo poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e descansar em Deus. Levante as suas mãos e declare. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o todo poderoso é o meu amigo. Faça subir o teu som, adore aquele que vive e reina pra todo sempre, aquele que pode fazer um milagre na tua vida. Levante as suas mãos e faça subir o teu som. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o todo poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e descansar em Deus. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus. Mais, mais paz, vamos lá. Música Tchau, tchau.